O cantor P.S. Carvalho lançou um novo projeto poético com a participação de Zezita Matos. Trata-se de um projeto voltado para a leitura interpretativa das letras de P.S. Carvalho. Vamos ver mais detalhes agora. No último dia 5, o cantor e compositor P.S. Carvalho e a atriz Zezita Matos lançaram um projeto poético. É uma série de vídeos com letras autorais interpretadas pela atriz paraibana. O P.S. mandou um vídeo pra gente. Vamos ver. Olá, estou aqui em comemoração. Vou completar 5 anos de produção de músicas. Já são 52 músicas publicadas e na maior plataforma de áudio que é o Spotify, nós já estamos com 1 milhão de plays. E para coroar tudo isso, surgiu um projeto que se chama P.S. Carvalho por... E a pessoa escolhida para iniciar esse projeto é a minha amiga Zezita Matos, que fez 10 vídeos comigo mostrando a letra das minhas músicas. Ela fez uma escolha dentro das 52 e ela escolheu 10 canções que já disponibilizamos duas no YouTube. E para coroar ainda mais isso, recebemos um convite do Café da Usina, através do André Correia. Então, no dia 18, quinta-feira agora de agosto, vamos apresentar esse show ao vivo no Café da Usina, aqui em João Pessoa. Contamos com a sua presença. P.S. Carvalho O Zezita Matos De P.S. Carvalho Jampa Cidade das Praias Jardim das Acácias Jampa é Paraíba É Nordeste É Brasil Se você se interessou pelo Projeto Poético, todos os vídeos estão disponíveis no YouTube do P.S. Carvalho. É esse que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode acompanhá-los pelo Instagram, é arroba pscarvalho.oficial e arroba Zezita Matos Fico imaginando cenas, beijando a sua boca, borrando o meu batom. Fico imaginando cenas, beijando a sua boca, borrando o meu batom. Fico imaginando cenas, beijando a sua boca, borrando o meu batom. Fico imaginando cenas, beijando a sua boca, borrando o meu batom. Fico imaginando cenas, beijando a sua boca, borrando o meu batom.